Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor Alvi Rubro, torcedor do Timbu, o Náutico Demite, o técnico Dado Cavalcante e o Ney Pandolfo, que também fazia parte da diretoria. Mas para dar continuidade à informação, peço que o torcedor Alvi Rubro deixe o like, se inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe aqui seu comentário, o que você achou da decisão, da demissão do técnico Dado Cavalcante e também do Ney Pandolfo. É muito importante a sua participação aqui conosco. A notícia saiu agora há pouco com o repórter Jorge Soares da Rádio Clube de Pernambuco e eu vou estar trazendo aqui os números do treinador Dado Cavalcante neste período de 2023 no Clube Náutico Capibarime. Vamos estar trazendo aqui para vocês, galera, para que vocês possam analisar junto conosco. O técnico Dado Cavalcante teve 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Desses jogos foram 12 pelo Campeonato Pernambucano, 8 pela Copa do Nordeste, 4 pela Copa do Brasil e 3 jogos pela Série C, onde o clube não aguentou a Aparecidense, que não ganhava desde fevereiro e venceu o Náutico por 3x0 em seus domínios. Então, na sua opinião, o presidente Diógenes acerta em demitir o técnico Dado Cavalcante ou, na sua opinião, deveria mantê-lo e quem deveria sair seria, no caso, o presidente. Muita gente está insatisfeita com a gestão do Diógenes, presidente do Náutico. Muita gente está insatisfeita, está cobrando. E lembrando, o que vai para o jogo vai ser o treinador do Sub-20. Isso mesmo, para o próximo jogo. Porque está aquela questão da justiça que o Náutico está devendo ao jogador, né? Se não me falhar a memória, é o Thiago Alves. E o Náutico não pode estar se inscrevendo mais ninguém até resolver essa situação. Porém, o departamento jurídico do Náutico foi acionado, já está tentando resolver isso para que o Náutico possa, sim, estar acertando em breve aí com um novo treinador, uma nova comissão técnica. Então, deixe o seu comentário, torcedor. Sobre essa situação, na sua opinião, o Náutico acertou em demitir o técnico Dado Cavalcante e o Ney Pandolfo? Ou, na sua opinião, é uma questão de gestão? O Náutico, o presidente é o principal culpado por montar essa equipe, né? Que não está dando liga na competição e que é a Copa do Mundo do Náutico, né? O Campeonato Brasileiro da Série C, visando, assim, o acesso à Série B do ano que vem, de 2024. Então, deixe aqui seu comentário, torcedor, pois é muito importante a sua participação aqui conosco no nosso canal. Então, fica na paz, galera. Fica com Deus. Essas são as informações do Clube Náutico Capibarib de hoje. E se tiver mais atualizações, a gente vai trazer aqui em primeira mão para vocês. Valeu, galera. Fica na paz. Fica com Deus. Um forte abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Fui!